Confira o que foi destaque na área portuária esta semana. A partir de 1º de setembro, todos os containers descarregados no Porto de Santos deverão ser escaneados e suas imagens analisadas em tempo real pela Receita Federal. A implantação do novo sistema vem de encontro com a norma publicada em 2011 pela Receita Federal, que prevê, no caso de descumprimento, multa diária de R$ 10 mil ou a cassação do ato declaratório de alfandegamento da instalação. Com os equipamentos, o processo ficará muito mais ágil, permitindo a verificação de até 120 containers por hora. Antigamente, nós tínhamos que solicitar a abertura do container, posicionar o container, desovar todo o container para fazer a conferência física. Hoje, com as imagens do scanner, em 5 minutos você consegue saber o que está dentro daquele container, perfeitamente, inclusive coisas escondidas, como drogas, armas. Se você esconder alguma coisa dentro de um carro, dentro de um container, esses scanners de alta penetração, eles conseguem ver facilmente. Nós vamos estar oferecendo maior agilidade na prestação de serviços para a própria aduana, na medida em que nós ofereceremos as imagens e a verificação de forma mais rápida e online. Cinco terminais já estão com os scanners em operação plena. Na margem esquerda, em Guarujá, o TECOM, administrado pela Santos Brasil, e a Embraporte, que fica na ilha Barnabé. Na margem direita, em Santos, Brasil Terminal Portuário, Libra Terminais e Ecoporto já utilizam o aparelho. Transbras e Companhia Bandeirantes ainda não instalaram os scanners e devem perder a data limite. Neste caso, a inspeção será feita em outros terminais com scanners compartilhados. Obrigada. Obrigada.